Espírito Santo Eu vim aqui pra gente conversar Vim falar dos meus anseios Meus dilemas, minha dor Sei que fostes enviado És o meu consolador Senhor, eu reconheço que sou falho E vim aqui pra te pedir perdão Não sei mais andar sozinho Sem a sua companhia Estou vivendo em vacaços E em tensas agonias Muda meu viver Cansei de chorar, preciso mudar Te chamo Vão me humilhar Aos meus pés lançar Te amo Transforma meu ser Muda meu viver Senhor, podes me moldar Sou tua crença Espírito Santo Vem em mim mudar Senhor, eu reconheço que sou falho E vim aqui pra te pedir perdão Não sei mais andar sozinho Sem a sua companhia Estou vivendo em fracassos E em tensas agonias E em tensas agonias Muda meu viver Cansei de chorar Cansei de chorar, preciso mudar Te chamo Vão me humilhar Aos meus pés lançar Te amo Transforma meu ser Muda meu viver Senhor, podes me moldar Sou tua crença Espírito Santo Vem em mim mudar Sou tua crença Cansei de chorar Cansei de chorar, preciso mudar Te chamo Vão me humilhar Aos meus pés lançar Te amo Transforma meu ser Muda meu viver Senhor, podes me moldar Sou tua crença Espírito Santo Vem em mim mudar Sou tua crença Sou tua crença Espírito Santo Vem em mim mudar 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 Obrigado.